Bom dia pessoal, tudo bem? Olha aí, estamos quase por finalizar a instalação hidráulica aqui do help, uma torneira presa, vai ser fechado ainda, vai vir a máquina e vai fechar a valeta então nós estamos aqui mais ou menos no meio do help, a vegetação, milho plantado aqui um cantinho bom para a área de camping, aqui tudo pode ser usado para acampamento então aqui está a nossa tubulação vou andar um pouquinho mais à frente para a gente ver de onde ela vem aqui uma espera para uma torneira, registro para fechar a água quase um dia, deu um problema nesse ramal e aqui segue, aqui segue e vai-se lá para baixo até na geral, lá embaixo na estrada aonde tem a rede da água pública hidráulica né, então ali mais à frente dá para ver que tem outras espera para torneira e aqui o espaço então bonito para acampamento né então água nós temos, luz nós temos, fica logo atrás desse matinho aí, tem luz lá vai ser trazido aqui para cima também, então é um lugar bem bacana para acampamento, show de bola então tá aí ó, a hidráulica praticamente por finalizada né, alguns detalhes só e depois ligá-la na rede lá e aí é só usar valeu para todos aí, um abraço e aí 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 Legenda Adriana Zanotto